Oi galerinha do Instagram, estamos aqui na The Arts Estúdio aqui com essa galerinha aqui de quinta-feira à tarde Vou mostrar um pouquinho o trabalho deles pra vocês Estamos aqui com o Pedro, fazendo aqui uma aranha Tira a mão Pedro, deixa eu te mostrar É isso aí, tá ficando brabo demais A gente vai aqui pro João agora Fazendo um up Brabo Galerinha, produzente Temos aqui um trabalho que a gente iniciou aqui, o Luíde E ele já está finalizando mais um aqui da aula Não é Luíde? E temos aqui a Laura Posso desenhar o lá Aê, esse daí Pedro, o que a galera tem que fazer aqui no vídeo? Fala aí pra nós, meu parceiro Seguir, dar like e compartilhar É isso aí Galerinha A gente vai fazer mais vídeos assim pra vocês pra mostrar aqui o talento dessa garotada aqui E se vocês gostaram do vídeo Dá like aí, se inscreve Se inscreve no YouTube Segue a gente que a gente está seguindo de volta Que o meu peso falou, tá bom? E é isso aí Comenta o que achou também Falou, tamo junto Tchau Tchau Tchau